Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai sair pra ver estrelas no meu rosto. E é a sexta-feira de carnaval. Espero que vocês já estejam curtindo, que vocês já tenham se planejado pra ir a todos os bloquinhos que vocês querem, voltar pra casa em segurança. Toma muito cuidado pra não sofrer nenhum golpe, nenhuma, sabe, passada pra trás, porque essa época tem muita gente que fica se aproveitando da nossa vontade de farrear e tal e faz essas coisas ruins conosco. Hoje, pra poder dar start nessa época de carnaval e também pra dar uma dica pra você que tá pensando ainda qual maquiagem que eu vou fazer, eu não vou fazer fantasia nenhuma, só vou maquiar a minha cara e vou sair. Hoje eu vou copiar o tutorial de uma youtuber. Recentemente eu comecei a acompanhar o canal da Ismael, que é uma Poké maravilhosa, que ela vai fazendo maquiagem, vai fazendo resenha das coisas, fala de drag race, fala de corrida das blogueiras, ela falou de vários negócios e o canal dela é muito legal. Esses dias ela publicou... Esses dias, deve ter um mês já. Mas esses dias ela publicou um tutorial de olho galáxia, que foi o olho mais pedido pelos seguidores e eu vi aquilo e eu pensei, eu tenho que tentar isso. E chegamos ao dia no qual eu vou tentar isso. Desde já eu quero pedir desculpas pela minha voz, porque eu tô um pouco doente, não sei se vocês perceberam pela minha cara, não sei se vocês perceberam pela minha voz, mas eu tô com o nariz entupido, eu tô com dor de cabelo, tô com dor nas costas, tô no joelho. Eu não tô bem, eu tô toda cagada. Mas a gente vai fazer o vídeo assim mesmo e, claro, beber bastante água. Porque tá um calor desgraçado. Se você acabou de chegar aqui no canal, chegou num OVNI assim, porque a gente tá no Tema Galáxia, chegou num OVNI assim, tá perdido o que que está acontecendo, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aqui embaixo e não esquece de comentar alguma dica, alguma sugestão e o que que você tá achando do vídeo também. Bem, gente, essa maquiagem eu vou começar, obviamente, passando o meu fluido resgate, porque eu preciso ter coisas resgatadas na minha vida, entre elas, a minha saúde. Vocês que já acompanham o canal, que já viram outros tutoriais, mesmo que eu já tenha feito make drag, mesmo que eu já tenha feito maquiagem do Luna, maquiagem de carnaval, maquiagem leve, maquiagem pesada. Gente, o jeito que eu faço a pele é basicamente o mesmo. Eu uso a mesma base, eu uso o mesmo pó. Só muda as vezes que, às vezes, eu faço o olho antes do que a pele. E, às vezes, eu forço um pouco mais no contorno, uso um produto diferente pra iluminar, porém, a base é sempre a mesma. As técnicas que eu uso são sempre as mesmas. Então, eu acho que não tem necessidade de eu ficar repetindo, repetindo, repetindo. Vamos fazer a pele e aí eu volto pra fazer o olho com vocês. Bem, gente, a pele tá finalizada. Notem que eu deixei uma caminha de pó aqui embaixo dos olhos. Tudo bem que tá aparecendo muito mais desse lado do que desse, mas eu passei nos dois. E agora que a brincadeira de verdade começa. Eu vou pegar aqui o meu pincelzinho e vou começar a passar as sombras. No vídeo da Ismael, ela começa passando rosa e azul nos dois olhos, sem nenhuma, tipo, o rosa vai aqui, o azul vai aqui. Ela passa aleatoriamente. E pra sombra rosa, eu vou pegar essa paleta aqui da Jasmine. Eu vou pegar essa sombra aqui que parece um roxo, mas ela fica super rosa no olho. E eu vou aplicá-la no meu olho. Ó, essa é a sombra rosa que eu pedi a dois. Agora, pro azul, eu vou usar esta paleta aqui da Vivay. Eu vou usar o azul escuro, que é mate, esse daqui. E basicamente eu vou aplicar onde o rosa não foi. Uma coisa bem rosa e azul, uma coisa bem chá de revelação. Aí agora eu vou pegar este pincel aqui e eu vou esfumar essas sombras juntas. Pra perceber que o azul dominou bastante. Até o pincel tá azul. Agora a gente já esfumou esse olho rosa e azul. E agora a gente vai botar uma outra cor. No vídeo original, a Ismael colocou preto. Só que a gente sabe que sombra preta é um negócio perigoso. Você tem que mexer com cuidado. E eu também não tenho preto nessas paletas aqui que eu tô usando. Eu vou usar o que? Um roxo. Que eu acho uma coisa mais fácil. Uma coisa mais segura. Então eu vou pegar aqui esse pincelzinho também que eu usei a sombra azul. Vou passar meu roxo. E eu vou preenchendo esses espaços que meio que ficaram sem nada com o roxo. Eu também vou usar um pouquinho desse aqui que é meio rosa, meio roxo. Eu nunca sei. Aquele é meio duocrome, né? Aí eu vou botar ele aqui. Deixa eu dar mais uma esfumada. Principalmente aqui nas bordas. Pra ficar aquele degradê bonito entre a minha pele e a sombra. Agora eu vou beber mais um pouquinho da água porque tá muito quente. Eu não tô aguentando isso aqui, ó. Suor puro. E agora a gente vai pra parte de desenhar as estrelinhas. E tem uma coisa que eu tenho que dizer que é o seguinte, gente. Eu tenho que passar o blush. Só que hoje como a gente tá fazendo essa coisa galáxia, essa coisa azul, rosa, roxo, nananana. Eu vou usar uma sombra como blush e essa sombra vai ser essa rosa aqui que brilha duocrome com o roxo. Eu vou pegar ela com o meu pincel de blush e vou fazer aquela carinha. Meu roxo tá brilhando, meu roxo tá brilhando. Bem, eu já tô bem rosadinha das cêndas e agora o que eu vou fazer, gente? Nessa parte, a Esmeia usou um delineador branco. Só que ela não usou o delineador em si. Ela pegou um potinho de tinta facial, usou o pincelzinho do delineador e fez um monte de pintinha pra simular as estrelas. Eu não tô com a tinta aqui. A tinta que eu tenho é aquela tinta grossa. Então eu vou usar o Clown, que é o que tem pra hoje. E pra fazer essas pintinhas, eu vou usar um grampo de cabelo. Então a gente vai fazer algumas pintinhas. Eu faço assim bem espaçadas, porque aí, sabe, dá uma sensação de que são estrelas em lugares diferenciados. E agora que a gente fez essas pintinhas, eu vou pegar o meu delineador de glitter, que é esse aqui da Reng Fung. Eu não sei como ler. E vou fazer mais algumas pintinhas, só que com glitter. E não, é só disso que a gente vai viver. Eu vou pegar agora esse pincel aqui, que é um pincel de decoração de unha. E eu vou desenhar uns asteriscos, algumas coisinhas pra fazer outros tipos de estrela. Essa lua ficou meio cagada, né? Mas a gente tá até um tando ali. A gente pode pegar também, puxar aqui um rabinho. Cometa! Bem, gente, eu acho que eu poderia parar por aqui, só que a Ismael fez alguns planetas também na maquiagem dela. E eu vou tentar fazer aqui também. Eu vou usar o clown de novo, só que agora eu peguei um outro pincel, que é um pincel que eu uso pra corretivo. Vou pegar aqui e eu vou dar uma carimbada. Coisa meio arredondada. A Ismael foi muito inteligente, porque ela fez isso com... Ela fez isso aqui com a tampinha do negócio, do lápis de olho. Eu achei aquilo genial. Vou pegar um pouquinho desse amarelo. E vou plantar ali o clown. Planetinha rosa. Eu, sinceramente, preferi como é que tava antes, né? Mas, ok. Esse planeta amarelo foi o que cagou tudo. Ah! Inclusive, eu acho que tem espaço pra tacar um verde aqui, não tem? Tem espaço, sim. A gente pega esse verde brilhoso. Esse aqui. E vai fazendo um sombreado. E pra finalizar essa make, eu vou passar um batom, que é esse batom roxo aqui. Não precisa passar muito certinho, caso você também vá passar. Porque eu vou dar aquela... Esfumada com o dedo que eu sempre faço com todo batom que eu uso. E agora, o que a gente faz? A gente vai passar o rímel. Para finalizar, eu vou usar esse aqui da Tango. Hoje já tem tempo que eu não uso ele aqui no canal, né? Porque eu tava usando aquele da Avon, que é maravilhoso. Aí agora a gente mete o quê? Uma brumazinha pra... Refrescar a nossa cara e segurar tudo no lugar. Eu vou trocar de roupa, vou arrumar o cabelo e venho mostrar pra vocês o resultado final desta palhaçada que eu fiz no meu rosto. Gente, eu fiquei apaixonada por essa maquiagem. Eu gostei muito do resultado. Eu achei que ficou muito fofo. Que é uma coisa muito fácil que qualquer pessoa, tendo os materiais, não precisa ser exatamente o que eu usei aqui. Mas se você tiver uma sombra parecida em casa, um delineador branco, uns glitters, algumas coisas, dá pra recriar com muita facilidade. Eu amei. Botei os brinquinhos de estrela, que não dá pra ver direito. E no cabelo eu fiz os coquinhos, que aqui no Brasil o pessoal conhece como coquinho da mamusca. Mas lá fora recebe o nome de Space Bun. Então combina muito, porque eu estou com a galáxia, com o espaço no meu rosto e no meu cabelo também. E antes de encerrar o vídeo, eu queria primeiramente agradecer a Smail pela ideia. Mesmo que não tenha sido diretamente, eu vi o vídeo no canal dela. Eu pensei, vou fazer a minha versão e aqui está. Então, muito obrigada, Smail. Você é ótima. Eu adoro seus vídeos. E também eu gostaria de falar com você, que ainda não é inscrito no canal. Vou pedir de novo. Se inscreva. Ative as notificações. Deixa o like aqui embaixo. Me segue nas redes sociais, que estão todas aqui na descrição do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Beijos e... Tchau! Tchau! Tchau!